Oi, oi gente, tudo bom? Eu acabei de chegar em casa e tinha uma coisa me esperando olha! Eu não vou tirar os óculos hoje porque eu tô muito cansada, minha cara tá péssima eu não tenho dormido direito tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo então eu não quero que vocês presenciem isso já separei a minha arma ai, ai, ai é vlog, então vocês sabem como é que é vlog fica tudo tremido e tudo meio estranho olha que é boa, gente coisa querida eu separei ela aqui, que é minha mascotinha pra ver junto com a gente o que é que tem aqui ai, 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 ai caiu você, fica ali ai, 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 ai meu Deus abrindo as vezes eu tapo o microfone então o som pode ficar baixo eu não sei onde é que é o som dessa câmera ai, achei a frente tcharam ai, bicho grilo é do Igor tchananã vamos ver o que nós temos aqui vamos ver o que nós temos aqui primeiro de tudo olha essa embalagem que eu amo eu guardo todas as caixas, viu Igor? porque é simplesmente lindo ai, gente olha só ai que eu me refiro no capricho viram? é sempre assim, viu? que ele manda as coisas eu não gosto de destruir, sabe? então eu puxo eu faço assim, olha pra tirar meus produtos olha, ai ele vai saindo aqui o papel, entendeu? e tchananãã e a gente pode ver as coisas olha que lindo florzinha nossa, olha esse amei, ai eu gosto muito dessa pintura que ele faz ai que lindo o degradê ai esses bichos, ai meu Deus olha ali, a fêmea completa, ai o gato eu vi um trabalho da Jalusa lindo com esse gato, eu vou copiar, viu Jalusa copiar não, vai vou me inspirar, mas a vontade é de copiar mesmo que tava lindo, olha essas flores ai lindas Paris, ai Jesus Cristo vamos lá, ano que vem final do ano ou ano que vem eu tô lá amo esses passarinhos, vocês viram que eu usei bastante, ai estão tocando a campainha aqui em casa eu já vou outra caixa, meu Deus do céu, são muitas caixas não, não era, tô brincando vamos voltar pras coisas ai 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 eu gosto desse, já usei bastante também, o Igor ele sabe das coisas ele sabe o que eu uso esse olha que lindo oh gosh nosso casamento e our wedding ai que lindo eu amo, eu amo ai ai, eu amo esses, eu amo esses oh god eu fico muito faceira quando eu recebo essas coisas e eu fico olhando pela câmera então é sem graça porque tá pequenininho e é tudo tão grande olha esse que legal frame amo esse título já usei num layout vocês lembram do layout? ai as coroinhas lindas olha essa borboleta olha gente que demais ai é o máximo eu amo tudo eu gosto sabe o que eu mais gosto? são os detalhes ele é cheio de recortes lindos sabe? é muito detalhado isso é o que eu mais gosto ai gente olha os beards que eu amo as flores love, love, love dia dos namorados gente, eu tava gravando, né? então eu tava gravando um vídeo pro dia dos namorados, né? um cartão pro dia dos namorados outro cartão, na verdade ai, olha que legal e... ai, são mais coroas ai, olha esse e eu vou falando várias coisas ao mesmo tempo ei, a Silvia tá louca ei amo esse é o meu preferido Igor, eu sei que é tudo lindo mas e esse aqui? esse eu amo é a minha cara ai, eu amo esse eu usei numa tela maravilhosa e... nossa senhora não tá mais comigo esse trabalho e é lindo aquele trabalho é o meu xodó assim gosto muito ai, meu tipo né? é difícil, cara eu tenho muitas peças que são as minhas preferidas e esse pintado que ele faz meio degradeia eu acho incrível esse trabalho molduras, olha aqui, ó gosto dessas aqui também pra Project Life acho bem lindas ai, que lindas histórias existem para serem contadas vou deixar até separado aqui que é a minha história, né? ai, olha esse aqui eu tava super curiosa pra saber como é que era esse x aqui pessoalmente adorei olha, mais molduras que lindo e tem strass olha não, é no mínimo detalhe, né? muito capricho certinho queria muito esse beard olha linda a pintura Igor tu te puxa, hein? caramba nossa tem tanta coisa de casamento nessa caixa que eu botei uma trilha sonora especial ó I think I wanna marry you o que vocês acham dessa música do Bruno Mars? eu amo essa música é linda bom, deixa eu baixar aqui o som vamos continuar olhando que acabou a bateria da minha máquina, né? então vamos lá eu tava aqui, né? nessa renda olha então são cores novas eu achei lindo demais essa e o rosa antigo que eu amo de paixão olha só que lindas ah, essa música é linda, né gente? comenta um pouquinho vai vamos ver o que mais nós temos aqui olha Diário da Noiva viu? tudo a ver com a nossa música, hein? ai, Margaridas com Strass coração esse aqui eu já usei bastante eu adoro ai, esse título esse título eu amei Igor olha que demais deixa eles aqui que eu tô pensando já tô pensando aqui no projeto ai, 2015 esse aqui é lindo também pra Project Life, hein? olha esse que lindo olha sempre fazer o melhor isso aí ai, olha quantas cores ai, ai ai, ai quantas cores de renda olha aqui ai, olha que lindas ai é a minha cara eu amo renda eu amo eu amo renda mais borboletas eba ai, eu adoro Butterflies eu adoro Butterflies que lindo esse aqui molduras ai, olha esses frames também que legais e este qual que é este? é tudo é Better Together é isso aí, gente vocês viram? a música tem tudo a ver a gente tá aqui no clima ó dia dos namorados e a cartinha vamos ler a carta gente do Igor obrigado obrigada Sibeli agradecemos a confiança e simpatia depositadas em nosso trabalho como não, né Igor? olha o trabalho do Igor olha o trabalho, gente né? como não ter confiança como não querer tudo né? entrar no site ficar louco querer fazer comprar o site inteiro e fazer em 10x sem juros no cartão como não Minha Nossa Senhora do Mastercard não é verdade? esse aqui Igor demais eu amei esse título ele é tão inspirador pros scraps né? cada detalhe lindo e a cartinha olha que amor ele assina ele mesmo olha como a letra é linda não basta pintar como pinta né? tudo lindo e perfeito ainda tem que ter essa letra aí esses bans de letra essa belezura cadê aquele que eu amei aquele lá do príncipe? que eu me refiro entendeu, gente? aí que eu me refiro não basta pintar né? tem que dar tapa na cara com essa letra que linda ó ó tapa na cara e aí? o que vocês estão achando do material? é lindo, né? é lindo tudo então se inscrevam lá no grupo que a gente tem no facebook da Bicho Grilo tá? na descrição do vídeo aqui embaixo tem também o site da Bicho Grilo o link pro grupo quero ver vocês lá hein, gente? eu aqui e a minha mascote quem gostou curte o vídeo se inscreva no canal vai ter muito trabalho bonito por aqui e eu quero ver se até amanhã tá? o desafio hoje é sexta-feira eu vou botar esse vídeo hoje que é vlog e até amanhã eu quero colocar então no canal o do dia dos namorados certo? espero que vocês gostem beijo tchau gente tell me right now baby tchau 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 tchau